Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa toca que eu estou usando já, porque afinal, estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, está muito frio e eu resolvi fazer uma toca pra mim, já que tricô é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu adoro fazer tricô, eu adoro fazer crochê, então eu pensei por que não fazer no canal, mostrar pra quem quiser fazer a sua própria toca. De repente você quer fazer só um estilinho, né, fazer uma toca dessas, parecida com a minha, de outra cor. Então é um projetinho um pouquinho mais complicado, tem que saber fazer tricô, mas eu espero que muitas de vocês que estão me assistindo saibam fazer tricô ou alguém na família, sabe, e pode ensinar vocês a fazer. Eu fiz lentamente, passo a passo, eu tenho certeza que se tu parar, voltar, tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like pra mim e voltar sempre, porque sempre tem conteúdo novo. Pra fazer esse projeto, eu usei 100 gramas de lã, uma agulha número 4 pra tricô e uma agulha número 6. Eu começo tirando a lã de dentro do novelo, do miolo do novelo, porque assim não enrola. Peguei um pedaço da lã, mais ou menos de 40 cm, assim, e dobrei ao meio. Então, eu pego a lã que está no meu dedo indicador, passo por dentro da lã que está no meu dedão, e assim eu vou formando a laçada e os pontos do tricô. Esse é a base do tricô. E continuo fazendo isso até formar os pontos que eu quero. Eu fiz 80 pontos pra fazer essa touca, mas aí tu tem que medir na tua cabeça. Depois, eu vou trabalhar o meu tricô direito e avesso. Eu vou fazer pra montar a gaita, que é onde vai ficar na minha testa, depois que vai ficar, assim, mais apertadinho. Eu trabalhei dois avesso, dois direitos. Dois direitos e dois avesso. Até formar a gaita, que a gente chama no tricô. Depois que eu trabalhei toda a gaita, mais ou menos 7 cm de tricô com agulha número 4, eu vou começar a passar o tricô para agulha número 6. Por que que eu fiz com a número 4? Pra que fique menor os pontos e que fique mais apertadinho, pra ficar certinho na minha cabeça. Mesmo assim, ficou uma touca larguinha, que era como eu queria. Eu, depois de ir já passando os pontos para agulha número 6, eu já vou começar a trabalhar o meu tricô. Eu fiz dez pontos avesso e oito pontos direitos. Pra quê? Porque eu vou fazer tranças nessa touca. Então, o avesso que vai ficar aparente e o direito é onde eu vou fazer a minha trança. Eu trabalhei mais ou menos uns 3 cm de tricô e depois começo a fazer a trança. A trança você pode usar outra agulha de apoio, mas como eu tô acostumada a fazer, eu faço ela tranquilo. Tranquilo, eu tiro ela da agulha e coloco, assim como eu vou mostrar pra vocês. Tiro todos os pontos da agulha que eu estou trabalhando. E aí, faço o contrário. Pego quatro pontos, os da frente. Pego aqueles outros quatro pontos que seriam da frente, agora eles vão pra trás. Que vai fazer o trançado. Eu vou voltar e vou colocar de volta na mesma agulha. Como eu disse, vocês podem usar a ajuda de outra agulha pra fazer esse trançado. E assim, eu vou trabalhando toda a minha touca. E a Lola queria muito aparecer nesse vídeo, então ela ficou dormindo aí a tarde toda. Então, tem participação especial da Lola. Eu fiz 38 cm de tricô, tá? Pra vocês saberem o tamanho da minha trança, a cada 10 pontos eu virava a trança. A cada 10 pontos eu virava a trança. E aí, eu já vou começar a arrematar. Pra arrematar, eu começo pegando dois pontos e fecho, dois pontos e fecho. Até acabar. Vou costurar a minha touca, já vou deixar ela prontinha. Só coloco uma linha em uma agulha, viro ela do lado avesso e vou costurando. Costura normal, como qualquer outra roupa, mas tenta pegar os pontos bem direitinho pra ele ficar bem bonitinho. Depois, no topo, eu faço como se fosse um X e o tranço vai e vem. Agora eu vou fazer o pompom. Eu sei fazer pompons de várias formas, eu quero até mostrar aqui no canal. Mas, pra mim, esse é o mais perfeito e é o mais rápido. Mas rápido não, ele é mais demorado, mas ele é que fica mais perfeito pra mim. Essa parte do pompom eu uso um pedacinho de papelão pra fazer, mas eu só vou mostrar aí como que eu fiz pra vocês. Qualquer dúvida, vocês me deixem nos comentários, mas eu vou mostrar melhor em outro vídeo várias formas de fazer pompom. Vejam que ele já fica perfeitinho, só corta o nozinho ali, não tem muito o que fazer do que se tu estivesse fazendo na mão. Terei que cortar até ele formar bem a bolinha. Coloco do lado direito da nossa toca, passo os fios de linhas pro outro lado, dou um nozinho, corto... E ela está prontinha, linda, pronta pra usar. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos e super beijo e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!